Então, a TASA 4, Taurus Armas. Eu estive lá na fábrica da Taurus em julho. Em julho? Eu atirei. Você atirou? Atirei. Como que você sentiu atirando a primeira vez? Foi uma sensação que eu nunca tinha tido. Não, e depois eu tive que dirigir e descer a serra, e eu tava tipo, meio... É muito louco, né, quando você vai a primeira vez no stand de tiro, você atira. É muito louco, é muito diferente, é muitas emoções. E, obviamente, é difícil, tá? Então, assim, eu achava que seria mais fácil. Então, demanda muita força, destravar a arma. Eu não tenho... Acho que eu não tenho força nos dedos, então, destravar a arma é muito difícil, assim. Ah, o fuzil! Até que eu conseguisse botar... Até segura certinho. Segurar, olhar com o olho certo. Eu falava, não enxergo nada no outro olho. E é pesado, enfim. Foi diferente. Mas a pergunta não tem a ver com a minha experiência de tiro. Mas é muito legal. Mas o que é? A Taurus, ela, basicamente, ela é a maior produtora de revólver e é uma das maiores de pistola. Ela é uma empresa que tem um histórico problemático, né? Então, eu sempre gosto de falar que ele é um turnaround de livro, né? Você perguntou um monte de empresa que tá no meio de um processo de turnaround difícil. Mas, de vez em quando, algumas dão certo. E a Taurus, ela deu muito certo. Então, basicamente, a história era uma empresa de armas que teve um monte de problema de não investir na coisa certa. Começou a fazer, tipo, economia porca. E aí, você parou de lançar arma nova. E quando você parou, o mercado meio que desistiu de você. E aí, você não investiu em nada, não vendia direito. Aí, você acabou tendo problema de produção. Então, tinha problema na arma. Então, no final das contas, essa é a história que entra. É, na verdade, o problema das armas dela tinha muito a ver com o seguinte. A arma, ela era uma produção muito artesanal. Era armeiros, antigamente, né? Então, a qualidade da arma dependia do armeiro. Então, aí, ele atirava, ele via que precisava de um negócio, um pouquinho mais. Enfim, a arma não ficava boa. Eles foram comprados e mudou o controlador. E eles estruturaram tudo isso. Hoje, é um processo todo industrial. Aliás, é um processo que eu não conhecia. Que chama metal injection molding. Então, basicamente, você injeta uma mistura de um polímero com metal. Aí, você põe em temperatura alta, você queima o polímero. Então, você põe no molde uma arma. Aí, você queima o polímero, ela fica menorzinha, assim, né? Fica só o metal. E aí, você faz usinagem. É tudo robô, assim. É tudo não. Mas tem muito robô. Tem muita coisa muito automatizada no processo de produção. E aí, enfim. E aí, eles ganharam e eles caíram na graça do americano. Então, quando você fala a primeira coisa que você está falando do mercado de arma, esquece o mercado brasileiro, esquece. Olha o mercado americano. Então, eles caíram na graça. Eles vendem muito bem lá. Então, eles têm armas pequenas. E eles são uma arma de entrada. Então, eles são... A arma de entrada, a primeira arma, geralmente, vai ser uma pistola. E eles vendem a pistola de entrada por um preço de 100 dólares abaixo do preço de mercado do concorrente. Então, eles acabam sendo uma arma de entrada barata. E com isso, eles ganharam muito share. Eles se tornaram conhecidos. E aí, lá, você tem muito, tipo, influencer de arma. E as avaliações das armas deles foram muito boas. E hoje, eles estão vendendo super bem. O mercado americano de arma, ele é meio cíclico. E ele tende a ser mais cíclico por contas políticas. Então, voltando para o ESG, a gente poderia passar a vida discutindo se arma é ESG ou não. Eu acho que é, porque a partir do momento em que você... Segurança, é. Segurança, cuida da sua família, enfim. Mas há controvérsias. E não é o que estão perguntando, eu tenho certeza. Mas o mercado de armas, então, ele foi muito forte ali em 2020, na época da eleição. Então, você sai um republicano que é um cara mais pró-armas com a entrada de um democrata. E aí, uma discussão de políticas. Aí, você teve o Black Lives Matter, né? Então, você teve aquela bagunça que teve lá no auge da pandemia. E aí, no final das contas, as famílias... Não sei se você vai lembrar algumas imagens de alguns bairros sendo protegidos por homens com armas grandes. Então, eles têm armas grandes lá. Enfim, então, você teve um pico e aí você teve... E aí você teve um pico e aí você teve uma redução. Então, eu diria muito mais uma acomodação do que uma redução. Então, a pergunta é Tauros, né? Então, Tauros, em termos de múltiplo, ela é uma ação super barata. Ela tinha o patrimônio líquido negativo, né? Porque ela veio de uma recuperação judicial. Ela virou o patrimônio líquido. Então, ela agora tem o patrimônio líquido positivo. O que quer dizer que ela passou a poder pagar dividendos. E ela gera muito caixa. Então, a tendência é que ela tenha bons dividendos por aí. Mas ela teve uma queda de lucro por conta desse mercado mais acomodado. Por outro lado, né? Então, ela é uma empresa meio nova no mercado. Ela está buscando outros mercados. Então, ela está vendendo armas na Índia. E aí, buscando outros mercados, tipo Filipinas, Indonésia ali. Mas o que é a Tauros, então? Então, é uma empresa brasileira que tem as vendas principalmente fora do país. Então, não depende tanto de, ah, é Bolsonaro, não é Bolsonaro. Que tem conquistado novos mercados e ido muito bem. Então, é uma ação que ela é muito barata. Eu não acho que é uma ação que, em algum momento, vai negociar com múltiplos altos. Mas que, no patamar atual... Está pagando dividendos, né? De resultados. Ela tem o potencial de pagar gordos dividendos com espaço para crescer no mercado. Então, esses... Agora, não. O Brasil fez 200 anos, né? Da independência. E aí, eles fizeram uma campanha de uma arma especial. Quem eu conheço que tentou, não conseguiu comprar arma. Porque eles fizeram 200. Caramba, só 200? 200 de cada, né? Foram 3 e deu 200 de cada. É... Eu ligo aqui. Acho que está com você, Lucas, o controle. Está com você. Então... E também... E tem uma coisa legal disso daí, o Elo. Que veio o Felipe Ruiz. Ele gosta muito da Taurus também. Ele falou... Luan, engraçado... Eles pegaram, então... Eles pegaram... Pessoal, a turma do Barsi. Eles pegaram a Taurus lá embaixo, tá? Então, assim... Eles... Às vezes, eles acertam e dão uma porrada de muitas vezes, né? Deve ser umas 20, 30 vezes na mão deles. Não, e é muito legal que ele pegou e falou assim... Ele falou... Luan, a Taurus está negociando com o governo da China... Da China... Da Índia. Da China da Índia. Com o governo da Índia, porque lá os policiais... Eles usam cacetete de pau. E eu fui pesquisar e eu vi mesmo. Tem um monte de foto com os policiais da Índia com cacetete de pau. E assim... E se você olha, por exemplo, o Brasil, né? Tem toda uma discussão... Ah, é desarmar. Gente, a gente vai desarmar a população civil. Porque o bandido não vai ser desarmado. Exatamente, não. E pra você pegar uma arma... Eu sei porque eu sou... Eu tenho cac, né? Tem cac. Demora muito. É muito... É prova. É isso. É aquilo. Você tem que estar filhado no instante de tiro. Você tem que comprovar renda. Você tem que... Você tem que ter residência fixa. É muita burocracia. É tipo muita burocracia pra você pegar um... E esses países, né? Então você tem assim... A China se armando até os dentes. Eles têm um conflito ali entre indianos e chineses na região da Cachimira. Você tem a discussão da Ucrânia no final das contas. Era um país em desarmamento e de repente precisou dar arma no mundo de adolescente. Então eu acho que assim... Acaba tendo mais discussão. Eu acho que o mercado, ele pode até ceder, mas ele não cai assim substancialmente. Então ele deve ceder. Mas ele não cai e nos patamares atuais eu acho que a empresa, ela tende a... Enfim, né? Se não subir a ação, pagar bons dividendos. É, vai pagar bons dividendos e a gente fica feliz, né? Que eu também sou acionista da Tauro. Eu gosto bastante da Tauro.